Oi gente, vou falar primeiro, oi gente, oi gente Hoje o nosso vídeo é um vídeo de bate-papo, tá? A gente vai falar de algumas coisas, a gente vai querer a opinião de vocês, então presta atenção A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, quero saber se você acredita em sinais Porque eu sou uma pessoa muito assim, não é supersticiosa, é? Não É intuitiva, vamos dizer assim, sou uma pessoa muito intuitiva Então eu gosto muito de prestar atenção a tudo que está acontecendo ao nosso redor E gosto muito de seguir meus instintos Aquiles até fala como, Aquiles? Eu vou por essa rua, eu falo, não que não Ah, se você disse não, então nem vou E aí eu vou contar uma coisa que foi interessante Que eu vou começar o vídeo com essa história Porque é uma coisa que a gente achou muito interessante A gente estava em Aracaju Ah, e falando em Aracaju, quero fazer uma pausa Muita gente entendeu errado e talvez eu não tenha me explicado direito quando eu falei de Aracaju Eu não disse e nem quis dizer em momento algum que Aracaju é ruim, que Aracaju é uma cidade feia Que Aracaju isso, que Aracaju aquilo, de forma nenhuma Aracaju é uma cidade linda, a orla é maravilhosa O que eu falei no meu último vídeo foi Não gostei do lugar onde eu escolhi para ficar O lugar onde eu escolhi A culpa foi nossa, não foi de Aracaju Nós escolhemos um lugar que não foi bom porque a gente pretendia Então, encerrado o assunto Já expliquei para algumas pessoas lá nos comentários Mas que comecei esse vídeo falando disso Tá, então a gente estava em Aracaju E resolvemos ir para Canidé do São Francisco Não, Canidé de São Félix Canidé do São Francisco Canidé de São Félix Não, amor, São Francisco Canidé de São Francisco? Claro que sim Não é possível É sim, depois você pesquisa e olha Eu vou pesquisar agora Não, Aquiles, eu achei que a gente está gravando Mas você vai continuar assim Não, é Canidé do São Francisco E a gente ia sair no sábado Sábado não era? Era Não, era A gente ia sair no sábado Não, nós íamos sair na sexta Nós íamos sair na sexta E quando a gente está tudo arrumado, pronto para sair Aquiles abriu a porta do motorista Pirata escapuliu E aí a gente passou o dia inteiro procurando pirata Por aqueles estacionamentos Aí sei lá Três horas da tarde Foi que O seu Eli Que mora no motorhome Lá na Orla Ele teve a ideia De procurar No motor de ônibus Que estava estacionado Do nosso lado Amor Fica olhando para frente Tu fica olhando E fica feio no vídeo Ó, vocês reclamam quando eu reclamo com Aquiles no vídeo Ah, Margarete Deixa Aquiles fazer o que ele quiser Mas ó, a gente está gravando E ele fica Olha na unha Bisogo Porque minha unha está comprida Eu tenho que cortar Minha unha está me dando gastura Então sai daqui Deixa eu gravar o vídeo Eu quis sair para ver o negócio Mas você não Não vou sair Ah, tá Aí resumindo Quando a gente achou pirata Sou mesmo Quando a gente achou pirata Era três horas da tarde A gente resolveu Não Saímos no outro dia cedo Num sábado Quando a gente está passando Por Itabaiana Aquiles falou assim Aqui é terra dos caminhoneiros E como a gente estava Com um barulho Muito chato e estranho No carro Desde que a gente trocou A correia dentada Antes de viajar Aquiles resolveu parar Numa oficina E verificar esse barulho Gente, é tão interessante isso Como Deus coloca pessoas boas No nosso caminho A gente parou Numa oficina Perguntou Sobre motor diesel E ele falou Olha, tem uma pessoa aqui Que é muito boa em diesel Indicou E a gente foi lá Chegou lá O nome dele é Ito Oficina do Ito E ele Sabe aquela pessoa Que você olha assim E você já vê Que é gente boa E que entende Eu que sou uma pessoa Muito curiosa Que gosto de ficar Olhando os mecânicos Mexendo Eu que sou leiga Já dá pra saber E vai passar uma moto Aqui agora Espera aí Fiquei prestando atenção E vi realmente Como ele entendia Muito da coisa E ele resolveu O nosso problema E o motor Ficou maravilhoso E a gente Seguiu viagem Pra Canidé Do São Francisco Ai Por que que eu tô falando Canidé de São Francisco Porque você é broco e velho É Canidé de São Francisco Não tem nada a ver Com São Félix São Félix é outro departamento Eu tenho que ver isso Não Pelo amor de Deus Vai parar o vídeo Pra ver isso Sim Não vou parar não Você continua falando Eu tô falando Que é Canidé de São Francisco A gente vai ficar discutindo O vídeo inteiro Sobre isso Só ela falou até agora Um minuto a mais Tá Então fala Não Vai lá Aí nós fomos pra Canidé Do São Francisco Isso vai Com 20 quilômetros Que a gente tava andando O carro começou a engasgar Peguei o telefone Liguei pra Ito Aqui eles falaram Ito O carro tá dando Umas engasgadas feias Vamos voltar Pra aí Ele já tinha fechado A oficina E a gente voltou E o carro Não engasgou mais E Chegamos lá Era um fio Que não tava ok Aí você conta essa parte Mal conectado Tava com folga Na verdade São dois fios Que estavam Com uma pequena folga Aí com qualquer Trepidação que dava Vamos dizer assim Ele saia Como se fosse Saísse do lugar Dava aquela engasgada E voltava É isso Aí nós voltamos E eu aí Inclusive falei pra ele Você não precisa Ir lá no sino Não Que a gente dá um jeito A gente dorme por aí Segunda-feira Você vê que é isso Inclusive falou Poxa Você me contou Desse problema E a gente até esqueceu De ver O carro tinha ficado Tão bom Que eu também Nem lembrei De cobrar De limpor Uma pausa Pra moto passar Aí Chegando lá Ele já Detectou Esse probleminha Aí Na sequência Ele falou Rapaz Aqui tem outra coisa errada Essas mangueiras Uma mangueira Que vem do combustível Que passa no filtro Depois vai pro outro filtro Duas ou três mangueiras Que tinham ali Estão conectadas Invertidas O que era pra Na gasolina Que era pra ir pra um filtro Estava indo pro outro Estava tudo invertido Eu até me surpreendi Porque eu falei Olha Isso aí Quem é isso A última vez que mexeu Se não me falo a memória Foi A própria concessionária Da Iveco E eles fizeram Errado Tanto é que Que ele Trocou a mangueira Inclusive Uma mangueira Que botaram lá De plástico Dessa de gás Que nem é usada Em automóveis E Nesse caso Mas enfim Ele arrumou E o carro Realmente ficou melhor E aí A gente Aqueles falaram assim Eu acho Que não é pra gente Ir pra Canidé Do São Francisco Eu falei Ah Também acho Vamos mudar Nosso roteiro E na verdade Como o nome É Viver Sem Roteiro Menino É bem assim Tá sendo bem assim Né Que não E aí Abortamos a viagem Pro Canidé E fomos Para Maceió E Muita gente Tinha indicado Pra gente Bem Aí pra encerrar Essa parte De você acredita Em sinais Então A gente Entendeu Que pirata Ter fugido Naquela hora Da saída Depois O carro Ter engasgado A 20 quilômetros Da oficina Era um sinal De repente Pra gente Não continuar No sentido Do que a gente Tava Como se fosse Assim Não é agora Pra vocês Irem lá Tá Vamos depois Muda aí Muda o roteiro Aí fomos Pra Maceió Ficamos Dois dias Lá na orla É tão interessante Isso de parar O carro Assim Na rua Porque as pessoas Passam Olham E quem se identifica Com esse estilo De vida Conversa Quer saber Mais E aí foi Muito bacana Porque Pessoas que passaram Lá Mandaram mensagem Pra gente Você podia ir lá Visitar a gente Conhecer A gente conheceu Pessoas Assim Foram duas noites Que eles foram lá E a gente ficou Conversando Bastante E foi Muito bom Isso pra mim Também é um sinal É um sinal Que você pode parar Em qualquer lugar E que você vai Encontrar pessoas Que se identificam Com você E aqui a gente Deixa o nosso Abraço O alô Pro Peterson E a esposa E o Júnior E a esposa Irani Grande abraço Quatro pessoas É mara O nome da esposa De Peterson Quatro pessoas Super legais É Depois Já no No último dia Que a gente Estava lá O Cris e a Vivi Do De Kombi No Anais Também chegaram lá Que eles fazem Alpajó E vendem pelas estradas E isso Gente Dá uma Dá uma Um ânimo Né Bi Uma força É tão bom A gente encontrar Porque Quando a gente Quando a gente Começa Um tipo De vida Deste Que a gente Se joga Numa aventura Assim Tudo que a gente Quer É apoio Tudo que a gente Quer Pessoas Que entendam E a troca De experiências Também Né É E que as pessoas Entendam Que a gente Está fazendo Isso Por um sonho E que E que esse sonho Nem Se sonha Numa vida Real E que nem Sempre vai ser Tudo maravilhoso Mas que é Possível De fazer Sim Né A gente Já enfrentamos Alguns perrengues Em tão pouco Em tão pouco tempo Em tão pouco tempo Mas sabe Que não faz A gente Desanimar E É isso Que a gente Queria vir aqui Conversar com vocês Né Porque as vezes As pessoas Elas querem Desanimar A gente Fala amor Eu até Falar sobre Maceió A gente ficou Ao lado Do corpo De bombeiros Foi indicado Para a gente Que era muito bom E tal Seguro Na realidade Seguro é Só Para nós Pelo menos Foi assim Só segurança Porque Por incrível Que pareça Eles negaram Água Para a gente O corpo de bombeiros Não estou dizendo Todo o corpo Não Mas o que estava Foi domingo No domingo Não Nós chegamos No domingo Lá É Terça Na terça Não Segunda-feira à noite É Que terça a gente tem Não É Na segunda-feira Da noite Nós Eu O Júnior Esse que nos conheceu Lá e visitou a gente Ele é de São Paulo Estava junto comigo Nós pedimos Aí era um soldado aluno Ele foi lá Falar com o superior dele E simplesmente Foi negado Água E eu falei Olha Não mais do que 60, 70 litros Eu não quero mais do que isso Era só para Uma garantia que tinha Para a Margarete Que iria tomar um banho Mais Mais Calbaloso Que iria gastar um pouquinho Mais de água Mas foi só para não ficar zerado De água E simplesmente Negou A resposta que nos deu Veja O soldado aluno Coitado Ele só cumpriu ordem Ele falou Olha Foi autorizado Você pegar um Dois baldes de água É isso aí Bem E aí Depois a gente Sai de Maceió E Eu queria falar Mais uma coisinha De Maceió Fala É A orla de Maceió É muito bonita Muito bonita Agora se fosse bem cuidada Seria lindíssima Meu Deus do céu Como é mal cuidada O povo não ajuda Uma sujeira Coitado Os garis Limpam dali Dez minutos Está tudo sujo De novo Pelo menos no lugar Onde a gente ficou Ali em Pajussara Mal cheiro Sabe Umas caixas Que os jagadeiros Deixam na beira Da praia Que tira beleza As jagadas São lindas E é um lugar Tão lindo Tão lindo Tão lindo Mas Mal cuidado Mas isso Infelizmente É isso É um tipo de coisa Que a gente vai encontrar Em qualquer lugar Eu acho Do Brasil Porque Aracaju A Oracaju Tem uma orla fantástica Que é Atalaia E a Maceió Talvez seja até mais bonito É muito bonito A praia A praia Pode ser até mais bonito Mas poxa Muito mal cuidado Foi uma decepção Então Aí a gente saiu de Maceió E E eu quero dizer o seguinte Que tudo isso Que a gente está contando Aqui pra vocês A gente conta também No nosso diário Nosso diário de bordo Que a gente deixa No nosso site Que é o Viver sem roteiro Eu vou deixar Tem um link aí embaixo Que vocês também Se vocês não têm Às vezes muita paciência De ver vídeo De conversa De lero 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 Vocês podem ir lá Dar uma olhadinha Ver foto E ler o nosso depoimento A gente está tentando Na medida do possível Ir contando O mais perto Assim Quase que em tempo real Por exemplo A gente chegou aqui Nós estamos em Já Paratinga Numa pousadinha aqui Bem bacana Doze cabanas A gente vai ter Um vídeo Falando dela Também E a gente Já colocou Todo esse trajeto E outra coisa Que a gente quer falar É o seguinte Pra quem viaja E pra quem não viaja Pra qualquer pessoa Prestem atenção Ao que está Ao redor de vocês Prestem atenção Ao que está No seu caminho Ao seu lado Atrás de vocês Porque A gente Chegando Em Barra de São Miguel Eu falei Ô Aquiles Essa ruazinha Dá pra gente entrar Pra ver um pouquinho O mar Aí Ele já tinha Seguido em frente Resolveu dar ré E aí Aquiles Resolveu entrar E Poxa Eu nem queria É Nem queria mesmo Entrou Aí tirou umas fotos Lá Do local E na hora que foi Fazer um retorno A gente não consegue Entender como Nem por que Tinha um toco Resto de cimento Né Quando prepara Faz cimento Prepara o cimento No meio da rua Que deixaram Deixaram como se fosse Uma ponta Né Uma ponta Um bolo assim Tipo uma montanhazinha E tinha uma pontinha Né Uma pontinha mesmo Como se fosse Sei lá Um Um dedo assim É isso Por aí Aí Quando Eu não percebi Aquiles está fazendo A manobra E passou Por cima disso Essa ponta Enganchou Na tampa Do tanque De combustível E foi Forçando Por baixo E arrancou A tampa Do tanque Eu acho Que poderia Ela não poderia Acho que ela Talvez não estivesse Conectada totalmente E com a força Ali Desconectou A rosca E aí Quando aquilo Esparou Que olhou Era combustível E a gente Tinha acabado De abastecer Eu ouvi um barulho E eu olhei Pelo retrovisor Falei Meu Deus Acho que Arrebentou O tanque De água De água Aí Era que eu saí Eu olhei Porra Jorrando A água Que é mais ou menos Dessa bitola Assim Jorrando Dizel Eu falei Meu Deus O que mais Falta acontecer Para nós Bem Mas resumindo A gente conseguiu Resolver Achamos a tampa Botamos de volta Essa aqui Foi Teve uma presença Espírito É E E só ficou Um restinho De tanque E aí Eu vou tocar No outro ponto Nós ficamos Sem saber Quanto tinha Na realidade Vou tocar No outro Tanque está mais cheio Sim Vou tocar Em outro ponto Para complementar Esse vídeo Um é Prestar atenção Os sinais E outra coisa É pensar Que sempre tem Alguém Protegendo a gente Sabe Seja Deus Para Fica quietinha Cala a boca Jujuba Tem que ser assim Senão ela não para Quando eu falo assim Não Eu não vou deixar Eu sei Tá sendo grosso Essa coitadinha Eu não vou deixar Isso no vídeo Não Vai deixar assim Vocês verem Como ela é cruel Comigo Então Sempre tem Alguém Olhando por a gente Sempre tem alguém Olhando por você Sabe Protegendo Fazendo com que as coisas Na sua vida Se tornem mais fáceis Porque aconteceu isso E a gente estava Aproximadamente Um quilômetro De um posto de combustível Menos né 400 metros é isso E aí a gente foi E abasteceu o carro Novamente E viemos Para esse lugar aqui Que É um lugarzinho Um lugarzinho difícil de descrever É simples É bonito Sabe Hoje está um dia Nublado A gente já deu uma saizinha Nós já passeamos Então é isso A gente está no início Dessa nossa viagem Hoje dia 13 Tem 13 dias Que a gente está na estrada É para falar a verdade A gente não se divertiu ainda Né quilômetro? A gente ainda não teve diversão A gente trabalhou A gente resolveu pendências A gente É Resolveu coisas de internet Mas De alguma forma A gente está aproveitando E está sendo uma experiência Não comi um pedacinho de carne Está sendo uma experiência Vamos dizer assim Enriquecedora Porque eu acho Que São coisas Que Faz a gente pensar São coisas Que faz a gente Analisar E E ficar sempre atento Né Ficar sempre atento a tudo Explica esse negócio da carne Que muita gente não sabe Esse negócio da carne Gente É porque eu sou vegetariana Né E A gente não compra carne E Por conta disso Aquilo fica sem comer carne E ele é carnívoro Então ele fica desesperado Esperando que alguém convide ele Já Já falamos disso em outro vídeo Já Repete Vamos receber convite Esperando que alguém convide ele Para ele comer uma carne Carninha Ai o bifinho Estou sonhando comendo bifinho A sem bolada Tadinha dos bifinhos E o Karrim também quer falar uma coisa para vocês Que a gente vai tentar Sei lá Melhorar a frequência dos nossos vídeos A gente vai tentar Mostrar o melhor conteúdo para vocês A gente quer que essa experiência que a gente está passando Seja enriquecedora para a gente Seja enriquecedora para vocês Que vocês viajem o Brasil através dos nossos olhos E que vocês se divirtam junto com a gente Que vocês apoiem a gente E a gente mesmo sem conhecer a gente também está apoiando vocês E lutem pelos seus sonhos E lutem pelos seus sonhos Não se deixe desanimar pelas coisas ruins que acontecem Porque a gente não pode impedir que determinadas coisas aconteçam Mas a gente pode encarar isso da melhor forma De uma forma autoastral Acreditando Tendo fé E procurando tirar sempre o melhor de tudo que acontecer na vida E espero que vocês tenham gostado desse bate-papo Que tenha servido de... Vocês tenham tirado alguma coisa de bom para isso E vocês mulheres, por favor, deixem seus maridos falarem um pouquinho mais Não façam agora É verdade Fala aqui, Lão Falar o que? Falar o que tu quiser Eu não sei mais nem o que falar Estou abrindo a pauta para você Ela cochichou aqui, vocês vão perceber Ela falou, você tem 10 segundos para falar Ela terminou o meu tempo Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado O próximo vídeo que eu vou mostrar vai ser o vídeo da... Dos nossos produtos que a gente vende na estrada Algumas pessoas pediram Algumas 5 só Mas eu vou mostrar tudo para vocês E se vocês quiserem e puderem dar uma força Comprar alguma coisinha É uma forma de nos apoiar Comprando os nossos... Divulgar para os seus amigos E você que tem empresa também pode nos apoiar Nós vamos lançar um programa muito legal E aguardem Clica em curtir Se você ainda não está inscrito no nosso canal Clica aí e se inscreveu Lembra de ativar o sininho de notificação Que é muito importante Para quando a gente colocar um vídeo Você receber no seu e-mail É isso aí Pronto, acabou Beijo, gente Tchau Dá tchau Pode falar tchau? Tchau Autoriza Pode Tchau